A Missa do Vaqueiro, uma das festas mais tradicionais da cidade, em sua 13ª edição, reuniu centenas de cavaleiros e amazonas, que saíram da concentração em Olho d'Água de dentro, até o centro da cidade, em frente à Igreja Matriz, onde foi montada a estrutura para a celebração da Missa Campal. O prefeito Felipe Porto esteve presente e com ele outras autoridades como Álvaro Porto e Bruno Araújo. O padre Rivaldo também abençoou os vaqueiros com água benta. E para encerrar, um dos vaqueiros cantou alguns aboios e toadas. TV Replay, o que é bom se repete. Eu tô dizendo a vocês que aqui é canhotinho. Pego o goiá, mas pego, deixo ele sozinho. Volcar. Oi, amor.